Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de União da Vitória, senhor Zilioto Daldin, juntamente com o excelentíssimo senhor vereador Rático, cumprimento os demais edis desta Casa do Povo. Excelentíssimo, senhor prefeito municipal de União da Vitória, senhor Pedro Ivo Iuquil. Excelentíssimo, senhor doutor Emerson, magistrado desta comarca, representante do Judiciário. Representante, já mencionado, do excelentíssimo senhor deputado estadual, Roussem Bacri. Excelentíssimo senhor, coronel Franco Azevedo, comandante do batalhão do Exército de Engenharia e Combate, sediado em Porto União. Representantes da Ordem dos Advogados de União da Vitória. Representante do Comando da Polícia Militar de União da Vitória, 2ª Companhia Independente. A imprensa, escrita e falada. Representante da Receita Estadual. A comunidade, em geral. A minha família, que nunca poderia deixar de esquecer. ao doutor Douglas, doutora Tatiana, gerentes, gestores da Polícia Civil de União da Vitória, da minha região, Microsul, do Paraná. e aos demais amigos e colaboradores, especialmente os policiais militares e, sobretudo, os policiais civis, que, juntos, em um período de praticamente 20 meses, quase dois anos, juntos, estivemos em ação dia, noite, dia, nos municípios de União da Vitória e, na região de União da Vitória, na comarca, bem como na comarca de Malé. Ao amigo, doutor Moura, representante do IML, demais policiais militares, eu havia preparado algumas linhas, mas, depois, chegando aqui, tocado pela emoção, deste lugar, aonde, mais da metade da minha carreira, aqui, estive, resolvi mudar, escrever algumas coisas diferentes, tocadas pela emoção. A princípio, falaria sobre o contrato social, sobre o Rousseau, quando, a quebra do contrato social, acontece o que nós estamos vendo, infelizmente, de forma crescente, no país e no planeta. Pensei também em escrever algo sobre o sistema de segurança pública, enquanto algumas instituições estão no sentido de aclive, outras instituições estão no declive. Escrevi algo sobre o Estado, o lato senso, sobre suas obrigações. O Estado, o lato senso, infelizmente, ele não está sendo, não está conseguindo cumprir as suas obrigações sociais, e a polícia por si só, tanto a polícia militar, quanto a polícia civil, e as demais polícias elencadas na Constituição Federal, fica realmente muito difícil para dar o resultado que a população espera e que a população deseja. é muito importante como disse, que se eu sou preparado esses tópicos, eu gostaria inicialmente de agradecer a deferência, senhor presidente, senhores vereadores, por esta homenagem. Esta homenagem tem um profundo significado na história de uma pessoa, maiormente de um policial, que por um período razoável, esteve na comarca, e procurou, muitas das vezes, com desgastes físicos, emocionais, e com o sacrifício da própria família, trazer algum resultado. Mas, esse ato em si só, ele só é, só foi possível devido à junção de esforço de pessoas que estavam e que estão na organização, na nossa organização, na quarta SDP. Então, como foi colocado aqui, nós procuramos, desde a entrada da unidade, mudar alguns paradigmas com um atendimento diferenciado ao cidadão. A pessoa chega ao órgão público, recebe um bom dia, recebe um boa tarde, pois não que podemos servi-lo, fazer a triagem, encaminhar, muitas das vezes o cidadão chega lá emocionalmente transtornado e o fato, a solução do seu problema não é lá, muitas das vezes é em outro órgão. E quando lá, ser bem atendida, ser encaminhada, muitas das vezes para fazer um boletim de ocorrência, mas ser bem atendida no boletim de ocorrência, de lá ser encaminhada desse BO para a gestora de atividades cartorárias e, por sua vez, conforme o caso, nos repassa e nos repassamos em seguinte aos investigadores de campo, aonde vão buscar dados, vão buscar vestígios, a investigação de campo ela é fundamental e abro parênteses aqui para dizer que, infelizmente, às vezes, uma outra unidade está trabalhando 80%, 90% na outra ponta que é o final do sistema de segurança pública, que é o sistema penitenciário e, talvez, 10%, talvez 20% na atividade fim e, às vezes, tem unidades em que é 50% na atividade fim e outros 50% na atividade não fim que é o sistema penitenciário. Então, realmente, dessa forma e, nesse caminhar, mudanças são necessárias. para podermos atendermos os propósitos que a comunidade espera de nós. Mas, como disse, passando para a investigação, passando para os cartórios, os escrivães que, muitas das vezes, fazendo plantão e também abrindo o seu cartório com muita dificuldade e, finalmente, também a nossa atividade que não é atividade fim, mas, na realidade, é a nossa atividade, que é o sistema carcerário. O sistema carcerário, infelizmente, não especificamente é o estado do Paraná, mas ele, há décadas, Lato Senso, os outros estados menos membros da federação, com exceção, talvez, de um, dois, três, e, nessa exceção, eu cito aqui a nossa vizinha, Santa Catarina, onde praticamente boa parte dos recursos humanos seriam para atender a população, atender a vítima do crime contra o patrimônio, a vítima do crime contra a vida, atender especialmente nas buscas, nas apreensões de entorpecentes, eles são, infelizmente, desviados de função para cuidar dos presídios que têm nesta unidade. Bom, e os acadêmicos de direito, os servidores municipais, que, graças, aos convênios, ou melhor, aos convênios, às parcerias com os prefeitos, especialmente, o prefeito de União da Vitória, o senhor Pedro Ivo, tivemos um relacionamento muito positivo em que nos cederam, houve sessão de servidores de carreira para nos ajudar. E, assim, também, outros municípios da região cederam servidores, quando não servidores de carreira, cederam, fizemos, foi feito um contrato, um convênio aí com empresas na sessão de acadêmicos de direito. Foi muito importante. Em determinado ano, só os acadêmicos de direito elaboraram, confeccionaram mais de 400 atendimentos de delitos de menor potencial ofensivo. Esses delitos, se não forem dados a devida atenção, eles se tornam delitos de potenciais mais graves. finalizando aqui, não poderia deixar e dizer que ao final do ano passado, somente foi possível trazer mais um delegado, uma delegada para a União da Vitória, devido a ação do deputado o Sembacre, que trouxe também uma deputada, uma delegada, melhor dizendo, para o município de Malé. Mas, mesmo assim, gostaria de registrar especial agradecimento ao Sr. Pedro Hilo pela boa parceria que tivemos e que foi muito útil e nos ajudou muito. E, finalmente, as universidades, em específico, a Universidade de Uniuve, que, através de convênio com o setor de engenharia, especificamente de arquitetura, nos foi disponibilizado acadêmicos de direito e nos ajudaram a dar uma repaginada da nossa unidade. E o intercâmbio positivo, muito salutar com o judiciário, o Dr. Mário, Dr. Emerson, grande juiz, não só como profissional, mas como pessoa humana. Assim, agradeço mais uma vez a deferência a todos vocês, vereadores, aos senhores vereadores, e dizer que é, foi e será muito bom estar entre todos vocês. E, finalmente, uma frase do pequeno príncipe, essa comunidade, os amigos que aqui estão e aqueles outros que não puderam vir, compromissos outros, eles souberam me cativar. E, nesta terra, está um pedaço do meu coração. Obrigado. 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 Obrigada.